Olá pessoal, muito boa noite, muito prazer, seja bem-vindo ao nosso canal DRM, o canal do Livros Apócrifos, o canal que nasceu aí do desejo de levar os livros, o conhecimento dos livros apócrifos, aqui está o Livros Apócrifos, essa é uma parte, são quase 130 livros que não foram incluídos aqui no canal da Bíblia, na Bíblia Sagrada, esses livros apócrifos, antes de nós começarmos e continuarmos o estudo dos anjos caídos, eu parei só no primeiro anjo, da corrupção entre os anjos, que são seres celestiais, eu tenho que falar para todos vocês, a você que se inscreveu hoje no nosso canal, várias pessoas se inscreveram no canal, a gente agradece a todos vocês que se inscreveram no canal e hoje eu conheci uma pessoa muito legal, uma menina chamada Lívia, Lívia, essa depressão que você teve, você pode ter certeza que ela vai acabar na sua vida, você vai conhecer da onde veio a depressão e por que que a depressão ela atinge as pessoas, e vocês, vocês que estão aí, estão nos acompanhando, vocês sabem o que que é depressão? Nós já está falando um vídeo sobre a depressão, mas eu tenho que falar muito que a depressão é o mal do século, né? Muitas pessoas sentindo depressão aí, a depressão é um estado em que ninguém consegue ajudar a pessoa, é como se o mundo ficasse preto e branco para a pessoa, ela não sente alegria, ela não sente tristeza, ela sente um vazio na alma, uma tristeza muito profunda, uma vontade de chorar, uma vontade de desaparecer, ou então uma pessoa que fica dormindo direto, quer dormir, saber de dormir, 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 isso é depressão, isso é um dos estágios da depressão, e as pessoas procuram um psicólogo, psicólogo, psiquiatra para tentar resolver a situação e pasmem, não conseguem, vai passar psicotrópicos que são remédios, remédios que são fortíssimos, que deixam a pessoa completamente dopada, totalmente entregue a esses remédios, a esses remédios que só sabem viciar a pessoa, é uma droga, por isso que eu não me chamo a drogaria, né? Porque a pessoa vem de droga. Bom pessoal, baseado nesses estudos aí que nós estamos fazendo, né? E outros estudos mais que eu queria, eu queria, são vários estudos que eu quero, eu queria falar sempre um pouco mais, né? Nosso tempo aqui, deixa eu dar uma olhada no nosso tempo, para ver se eu tenho, ah, estamos com três minutos ainda, né? Mas parece que o tempo voa. Eu estava conversando hoje com essa nossa amiga Lívia, nós estávamos batendo um papo sobre o nome do Salvador. A primeira coisa que eu falei para ela, que o nome, o nome que nós conhecemos, né? Todos nós fomos enganados, pessoal. Eu também fui enganado, eu me sinto até triste. Quando esse sistema que está aí, religioso, político, o sistema de alimentício, o sistema de remédio, todo esse sistema que está aí hoje, ele trabalha para nos enganar. Ele trabalha a serviço de Ha-Satã, de Lúcifer, dos anjos caídos. Eu me senti muito enganado, porque o que acontece, pessoal? Durante muito tempo eu acreditei estar diante da casa de Deus, do local santo, né? E eu acreditava assim, cegamente, sem questionar nada, sem perguntar por nada, sem saber de nada. O único questionamento que eu tinha era aquele que me levou até onde eu estou hoje com o Yahushua. Eu ficava pensando assim, poxa, Deus criou a vida, Ele não pode ter criado a morte. Pô, Deus criou a Lúcifer, por que Deus não botou a Lúcifer lá para o planeta Marte, para Vênus, para Plutão ou para Mercúrio? Porque colocou logo aqui na Terra para tentar justamente a mulher. Então eram essas perguntas que permeavam o meu pensamento, ficava o tempo todo permeando o meu pensamento. Até que eu encontrei a resposta, pessoal. Foi através dos livros apócrifos. Através dos livros apócrifos, aí eu entendi. A primeira coisa que eu entendi, através dos livros apócrifos, é que não existe só um Deus criador. A todos vocês que são espíritas, são católicos, são protestantes, evangélicos, budistas, você que é até ateu. Enfim, não existe um só Deus. Existem dois Deus. Um soberano, maior, mais forte e um menor, que é a sombra. Esse, que é a sombra, é um Deus andrógeno. Ele não é nem feminino e nem masculino. E esse Deus que tem a dualidade se chama Terron. E esse Terron, ele tenta, desde os primórdios, desde o início em que o nosso Criador saiu da eternidade para o que nós chamamos de tempo hoje. Esse ser acompanha o nosso amado Criador, a ponto de destruir tudo que o nosso Criador fez. Tudo que o nosso Criador fez, essa sombra, ela tenta destruir tudo que é o nosso Criador. E ela se ocultou. Ela se escondeu. E nós só conseguimos ver este ser através de livros apócrifos. Um deles é do Hipólito, que é um romancista. Realmente, ele escreveu alguns livros que realmente a gente não dá credibilidade. Mas a história, ela tem embasamento. A história de Lúcifer, o primeiro anjo, tem embasamento. Tem embasamento muito forte. Esse Deus Terron, esse Deus das sombras, esse Pite-Sofia e o Dabaoth, ele tem vários nomes. Baal, ele é uma força constante, é a oposição à força do bem. Ele é a força do mal. Ele abraçou a força do mal. Ele é a energia negativa. Ele é a parte das trevas. E que tem tanta força como o nosso Criador. Se o nosso Criador tem força para dar vida, esse ser tem força para a morte. E no momento em que Adão pecou lá no paraíso, ele deu legalidade a esse outro Deus. É como se ele entregasse a alma dele para esse outro Deus. Por isso que o nosso Criador teve que fazer um plano B para tentar nos salvar das garras desse Espírito. Porque toda vez que todo ser humano morre, é uma guerra, é uma batalha muito, muito grande. Por isso que a igreja católica até reza, faz a missa de sétimos dias. Algumas igrejas batistas também fazem a reação de sétimos dias. Por isso que as igrejas, várias igrejas fazem culto de libertação para expulsar os demônios. Porque há uma guerra, pessoal. Há uma guerra que a gente não vê. Há uma guerra espiritual. E esses Espíritos, eles atuam na Terra. Eles atuam em todos os setores da Terra. E a função deles é nos destruir. É nos matar. É nos trucidar. É nos liquidar. Porque todos eles estão a serviço de Terron. Vamos ler aqui um pouquinho, antes de terminar essa livezinha. Que é rapidinho, né? Para me dar uma boa noite para todos vocês. Continuando essa saga. Nós paramos na página... Na página 329, A Queda dos Anjos. 329, A Queda dos Anjos. E o segundo anjo, chamava-se Aisbeel. Este deu um mau conselho aos filhos dos anjos, fazendo com que se corrompessem os seus corpos com as filhas dos homens. Então, esse anjo, chamado Aisbeel, fez com que as mulheres tivessem relações com seres celestiais. Não ia dar nada bem isso aí, tá? Não deu bem até hoje. Por isso que hoje existe uma coisa chamada magia e feitiçaria. Hoje é magia e feitiçaria. Pessoal, a diferença de magia para a feitiçaria, ela é gritante, tá, pessoal? E o que é magia, Denilson? Magia é um estado. É um ambiente. Por exemplo, Natal. O dia de Natal, o dia 25, é um dia que tem uma magia muito grande. Porque as pessoas, nesse dia, nesse dia 25, essa magia, ela contagia as pessoas, que as pessoas ficam solidárias, né? Parece que as pessoas passam a querer falar uma com a outra, né? Lembra que as pessoas ficavam sem falar o ano todo? Aí, quando chegava nesse dia 25, a pessoa queria falar com a outra. Então, era o dia da magia. Aquela falsa magia de coisa boa, né? E, na verdade, não é. Então, esse dia 25 é o dia da magia. E a feitiçaria, pessoal? A feitiçaria, ela age diferente. A feitiçaria, ela é feita através de encantos. As pessoas, elas podem utilizar o cabelo da pessoa, a roupa da pessoa, né? Objetos pessoais da pessoa. Ela pode fazer encanto nas comidas, né? E oferecer essas comidas aos espíritos decaídos. E esses espíritos entrarem dentro da vida da pessoa e destruir a vida das pessoas. Destrói a vida das pessoas. A feitiçaria, ela pega nas pessoas. Pessoas, às vezes, que teve problema na vida sentimental, obrigaram, né? Foram traídas. Elas vão lá para fazer os trabalhos de bruxaria. E esse trabalho de bruxaria, eles acabam destruindo a vida daquelas pessoas que não têm a proteção divina. Porque esses seres, eles recebem, eles são delegados. Eles recebem ordem para agir na mente da pessoa e na vida da pessoa. O próprio Jesus Cristo, o Yahushua, que nós conhecemos, uma certa vez ele falou, Quando um espírito imundo sai do corpo do homem, ele anda por lugares áridos. Ou lugares que no mundo eles vão... Porque está todo mundo infestado de demônio, tomando conta. Aquele espírito que saiu da sua vida, ou seja, você parou de beber, parou de fumar, parou de xingar, parou de se prostituir. Esse espírito saiu da sua vida. Ele foi embora. Mas quando ele, por exemplo, ele volta, se você é uma pessoa que voltou a xingar, voltou a beber, voltou a fazer aquelas coisas que você fazia antigamente, Esse espírito, ele entra e chama outros sete piores. E o último estado daquela pessoa passa a ser sete vezes, sete vezes pior do que aquele primeiro estado. Quantas pessoas aí, vocês viram aí, que entraram aí para o sistema religioso? Ficaram lá, firmes lá, expulsaram o demônio, lutaram, bababá, e daqui a pouco saiu. Saiu e começou a fazer a vontade do capeta. Vê como é que está a vida dela. Quando não desce a cova, hein? Quando não morre. Porque a feitiçaria foi ensinada pelos anjos caídos. E ela é fortíssima. Existem feitiçarias e feitiçarias, tá pessoal? Existe a cabala, existe o que nós chamamos aí da invocação do mal. Gente, é muita coisa ruim, através de sacrifícios, sacrifícios humanos. Todo ritual, ele exige um sacrifício, pessoal. Seja ele de bichos, seja ele de pessoas. O sacrifício, ele está em todos os rituais. E dentro dos rituais, quem adora sacrifício, quem adora ritual de sacrifício, é Terron. Terron, ele ama o sacrifício. Então, quando você vê no Velho Testamento falando de sacrifícios, sacrifícios de crianças, de pessoas, não era o Criador. O Criador não mata aquilo que ele criou. Era o outro Deus. É isso que os evangélicos, às vezes, não sabem. Os católicos fizeram lá, reescreveram a história e botaram o Senhor com letra maiúscula e o Senhor com letra minúscula. É Terron, Terron. Terron é o pai desses anjos caídos que resolveram se levantar contra o nosso Criador. Vamos à história, pessoal. O terceiro anjo, o terceiro chamava-se Gadel. Esse Gadel ensinou os filhos dos homens todos os golpes mortais. Sabe esses golpes mortais aí de Karate? Que você dá Jiu-Jitsu, Aikido, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Boxe Aleandês, Boxe, Kung Fu, Capoeira, Judô. Todos esses golpes mortais foram ensinados por esse anjo aqui. Gadel, Gadel, então você que luta aí a praticar artes marciais e essas artes marciais que você sabe aí que vem de milênio, milênio, milênio. Foi esse anjo, Gadel, que ensinou os filhos das mulheres a lutar. E isso foi passando de geração para geração. Também foi o que seduziu Eva. Esse Gadel foi o anjo que seduziu Eva. O que é sedução, pessoal? Eu estava até pensando sobre essa palavra tentação e sedução. Existe diferença entre tentação e sedução? Existe. Tentação é quando você é induzido a fazer alguma coisa. Você é induzido. A pessoa fala assim, está uma coisa ali que você não deveria pegar. A pessoa fala, não, pega, cara. Pega, não vai acontecer, não pode pegar. Cara, pula ali, pula ali. Você está sendo induzido, está sendo tentado a fazer aquilo. E a sedução? A sedução é com palavras mansas. Tipo assim, quando Sansão foi traído por Dalila, ela usou palavras de sedução, palavras mansas. Quando a Eva iludiu, quando a serpente iludiu a Eva, foi palavras de sedução. Então, a sedução e a tentação, elas caminham para o mesmo lugar. Mas são coisas diferentes. Também foi o que seduziu Eva e que também ensinou os filhos dos homens instrumento para matar. Olha aí, pessoal. Esse anjo aí ensinou instrumento para matar. Tudo que existe de arma hoje foi ensinado por esse anjo. Que tem mais armas mortíferas vindo aí para frente aí, tá, pessoal? Inclusive, esses vírus são lançados no AI. E que também ensinou os filhos dos homens instrumento para matar. A couraça, o escudo, a mortandade, acima de tudo. E todas as armas assassinas, todas. Revolve, escopeta, pistola, bomba, canhão, fuzil, míssil. Foi por suas mãos que esta passara a ser usada pelos habitantes da terra. E desde então, por todos os tempos. E o quarto chamava-se Penemui. Este ensinou os filhos dos homens o doce e o amargo. Bem como todos os segredos da sua sabedoria. Aqueles caras filósofos, pensadores. Aqueles pensamentos que ficam permeando as pessoas. Lembra dos pensamentos? Então, esse cara aqui, esse Penemui, que chamou a sabedoria. Ele também instruiu os homens a escrita com tinta sobre o papel. Aqui, pessoal. Quem escreveu, quem ensinou o homem a escrever foi os anjos caídos. Os anjos caídos ensinaram os homens a escrever no papel. Eu vou ficar por aqui para a gente não aumentar muito esse vídeo. De vocês poderem ver a outra parte. Então, pessoal, prestem atenção no que eu estou te falando. Todos esses anjos caídos, eles têm uma missão. Você é o inimigo número um deles. Eu sou o inimigo número um deles. Ele criou todo esse sistema. Sistema sociopolítico-econômico. Sistema social. Nós estamos presos. Todo ser humano está preso dentro desse sistema. Esse sistema que prende as pessoas. Se você não se alimenta dessas carnes contaminadas, desses leites contaminados, dessa água contaminada, você morre do mesmo jeito. Se você não trabalha, você não come. E se você não come, você morre. E se você ficar doente, você vai para o sistema de saúde. E nesse sistema de saúde há... Há... Mortes. Muitas mortes. Você já entrou num hospital para ver como é que é um hospital? É morte para tudo quanto é lado. O espírito da morte ronda aquele lugar. Então, pessoal, só tem uma forma de vocês mudarem de vida. Aceitando a vida. E quem é a vida? Quem é a promessa que está acima desses anjos caídos? E a rúxua. Ah, não é Jesus não, Danielson? Não. É e a rúxua. Ele está acima dos anjos caídos. Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho desses seres que estão aqui hoje, em todo lugar, pessoal. Esses anjos caídos, eles estão atuando em todos os lugares dentro da nossa sociedade. E nesse momento eles estão no Planalto Central, estão lá nos Estados Unidos, estão na Inglaterra. Esses demônios estão arquitetando o plano para poder destruir você. A última deles agora é obrigar todas as pessoas a tomarem vacina. Todas as pessoas. Vocês ouviram hoje aí, na reportagem, há uma guerra entre o Congresso, entre o presidente, o presidente não quer, isso é um yin yang, na verdade isso já é pauta, já foi conversado. Como pode, pessoal? Uma vacina que... As vacinas geralmente demoravam quatro anos para você descobrir. E essa eles querem colocar para toda a população em um ano, menos de um ano. Pensa direitinho. Você acha que isso é normal, pessoal? Você acha que essa maldade que está tendo na Terra hoje, você acha isso normal? Filho matando pai, pai matando filho, padrasto estupando menina. As pessoas já estão estatuando o corpo todo, gente. Tem gente que está atuando o corpo todinho com símbolos demoníacos no corpo e está dizendo que isso é normal. Será que nós estamos normal mesmo, pessoal? Será que os valores não foram trocados? Será que as pessoas não conseguem despertar desse sono? Fica aí um pensamento para todos vocês. DRM, o canal do Livros da Pófila. Muito obrigado por vocês se inscreverem no canal. Vocês estão se inscrevendo no canal. Amanhã nós voltaremos com mais informações para todos vocês. Não se esqueça, tá, pessoal? Convide sempre uma pessoa para se inscrever. DRM Rodrigues. Ativa o sininho. Converse com a pessoa que eu tenho certeza que ela irá se inscrever no nosso canal. Forte abraço, pessoal! Obrigado.